Lote número 1, a venda do garanhão absolutamente comprovado, Lock to Load, um filho de Corona Cartel, de lindo físico com campanha clássica de Grupo 1 nos Estados Unidos, é produtor, entre outros, de Lock Dash Talkar, ganhador do grande prêmio Potro do Futuro e o craque na Argentina, Clarito. Poucas oportunidades, ótimos resultados, teve até agora Lock to Load. Décimo sétimo leilão, Aras São Jorge e convidados, virtual, dia 20 de junho, logo após as corridas, Aras São Jorge, 25 anos de criação, 30 anos no mundo do cavalo quarto de milha.